Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Galera, hoje eu vou tirar uma dúvida de um inscrito aqui e também eu tenho visto na internet muita gente pesquisando e quebrando a cabeça, instalando hardware, software e mandando instalar, formatar o computador, fazer limpeza com antivírus e, pô cara, é uma coisa bem simples de resolver, é o seu teclado, seu teclado do nada ele começa a não digitar ou digitar a letra lenta, falhando, entendeu? Tipo ó, vou dar uma demonstração aqui ó, tô com esse teclado aqui, né? Ó, esse aqui é um, essa é a marca dele. Enfim, vou digitar aqui ó, coração, tá vendo aí o que acontece? Escreve duas letras, pula, vou escrever amor agora, amor, ó, escreve ao ó, enfim, você vai digitando aqui ó, você sabe pulando as letras, repete, faz uma zona danada, aí você vai, compra o teclado novinho, pensando que é o problema no teclado, na verdade não tem nada a ver, ó, teclado novo, novinho, 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 tem nem uso praticamente, só fica aqui pra eu fazer uma emergência caso que eu trabalho com o teclado USB, que é mouse e teclado, então tem máquina que não reconhece, você tem que entrar com um D, enfim, então ó, tá vendo aqui? Vou apagar, eu já começo com a dificuldade pra apagar, ó, falhando direto, então vou digitar de novo aqui, amor, amor, espaço, coração, aí ó, tá vendo? Aí pô, fala assim, ah, eu tenho que formatar, tá com o vírus, tá com aquilo, meu teclado compra novo, aí vai ali, perde tempo, gasta dinheiro, compra o teclado, continua a mesma porcaria, ó, eu vou só demonstrar uma coisinha básica pra vocês verem, ó, vou pegar o teclado, eu vou colocar em cima da torre, ó, em cima da torre, vou digitar aqui coração, fico olhando, ó, tá vendo aí? Vou digitar amor, eu só coloquei o teclado em cima da torre, percebeu? Ele tava no meu colo, eu tiro ele daqui, vamos supor que o seu tá aí na sua gaveta, na sua prateleira, ele não está aqui, então eu vou lá, eu vou apagar, vou digitar de novo coração daqui de cima, ó, não está em cima da torre, ó, vou digitar lá, ó, coração, olha isso, olha isso, amor, então galera, o que que é esse problema? Não é nada de formatação, não é nada de vírus, não é nada, simplesmente o seguinte, a nossa tomada, a casa antiga, ela não tem aterramento, só as casas recentes que tem aquela tomada de três pino que o eletricista, né, faz o aterramento, ou se você tem uma casa antiga que mais refez toda a parte elétrica, então isso não vai dar dor de cabeça, nada mais é que falta de terra, entendeu? Então, como você vai botar o seu teclado na bancada aqui assim, como está o meu, a torre está aqui embaixo, então você não vai ficar trabalhando com um teclado em cima da torre, você simplesmente vai fazer o que? Você vai pegar um cabinho desse aqui, ó, pode fazer o teste aí se vocês quiserem, um cabinho desse, vou mostrar aqui para vocês como é que eu vou fazer, peraí, então galera, ó, eu coloquei aqui um parafuso, ó, vendo aqui, ó, parafuso bem na torre, e olha que impressionante, um cabo aqui na minha mão, ó, agora eu vou digitar segurando o cabo aqui, ó, por aqui do meu colo, ó, ó, tá vendo aqui, ó, eu vou digitar segurando aqui, ó, fico olhando, tá vendo aí? Perfeito. Agora, ó, eu vou tirar a minha mão, ó, tirei da porta e vou digitar ali, ó, o cabo aqui, ó, o cabo aqui apareceu na porta para vocês, ó, o cabo aí, ó, vou apagar, vou digitar de novo, tá vendo aí? Ó, não digito direito no mundo, segurando aqui, ó, a ponta do cabo, aqui, ó, vou fazer aqui de novo, segurando, vou apagar aqui, escreveu, viu, galera, isso é o que? É falta de terra, você vai pegar, você vai botar aqui atrás de qualquer parafuso desse que pede a tampa, você vai pegar isso aqui e aterrar em qualquer canto da sua casa, na janela, uma gradezinha, que esteja em contato com a parede, tá? Se for pintado, esse nada descascadinho, só isso, colocou ali, deixou pra trás do computador lá, ó, ou então, ó, bota até no terra mesmo da luz, se você tiver uma chave teste, você testa aqui qual o fio que chega positivo e qual é o terra, e você vai ali, conecta, dá uma descascadinha, conecta, acabou o problema, digita normal, nada de vírus, nada de forma atactador, nada disso, é simplesmente falta de aterramento. Eu aconselho vocês, assim, se você tiver uma condição melhorzinha, eu não, não é que precisa ter uma condição melhor, se você quiser resolver logo esse problema, porque um teclado custa em doze, quinze reais, e um mouse, o que dá problema nos dois. Se você compra um kit de teclado e mouse, aí, por sessenta, prata, cinquenta, no Mercado Livre, entendeu? Boa dica. Bota o teclado USB, acabou, eu uso aqui o meu, ó, o teclado USB, funciona o mouse, resolve o seu problema. Beleza, galera? Então, lembrando que, ó, só um terrazinho, resolve todo aquele negócio de, aí o cara formata, gasta, gasta dinheiro, compra o teclado novo, nada disso, é simplesmente falta de terra. Fechou? Dá uma dicasinha rápida aí pra vocês, tá? Dá o like, não esquece de compartilhar, é, tocar no sininho, dá uma força pro canal, que breve teremos novos vídeos aí, tá vendo, galera? Um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Fui!